O Metropolitano se reapresentou nesta quarta-feira com duas novidades e o repórter Rômulo Bob Notte tem as informações pra gente. Os dois reforços chegaram no final da tarde desta quarta-feira aqui na cidade de Blumenau. Um é bem conhecido do torcedor do Metropolitano, Mariano Tripo, de atacante de 31 anos, quarta passagem pelo clube. O que o torcedor pode esperar de ti nessa nova passagem? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, estou muito contente de estar aqui, muito feliz. Quando ofereceram pra mim pra cá, como as outras vezes, já fechei logo. E como sempre, muita raça, muita determinação e aquele reconhecimento que eu tenho com o time. Então, vamos que tem que dar tudo pra voltar a deixar o metrô onde tem que estar. Como é que foi a tua passagem por último lá no Atlético Talheres, que você estava lá? Teve uma passagem também pelo futebol chileno? Não, eu fui lá, que sempre tenho aquela vontade de jogar na Argentina um pouquinho. Fui lá, joguei, mas agora está bem focado pra vir pra cá, pra fazer as coisas certas e fazer tudo de bom pra melhorar aqui. Você costuma se dar bem aqui, né? O torcedor pode esperar muito os gols do Tripo de 2019? Tomara. Como sempre eu falo, sempre no começo, eu venho aqui pra ajudar, pra trabalhar, pra ser mais uma opção. E, bom, que eu consiga fazer, se consigo fazer muitos gols, é bom pra todo mundo e eu gostaria de fazer, mas o mais importante é ajudar o time. E aqui do meu lado também está o Michel Schmoller, volante, que estava por último no Brasil de Pelotas. Ele é um time jovem e você vem também pra mesclar um pouco, né? Trazer um pouco de experiência pra esse time, né? Como é que está a tua expectativa, primeira vez aqui em Blumenau? Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. A expectativa é boa. A gente sempre jogou contra o metrô, né? Teve boas campanhas. A gente sabe que o metrô teve uma queda aí, mas não merece estar nesse lugar que está. A gente está disputando um campeonato competitivo novamente. Espero que a gente consiga fazer uma boa campanha e conseguir as metas que o metrô tem aí pela frente. Marcelo Mabilha trabalhou com você no Inter de Lages, né? Você conhece bem o esquema, o sistema de jogo dele. Isso também pode facilitar? É um ótimo treinador, né? Trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com ele dois anos, quando ele era auxiliar ainda no último ano no Inter de Lages. Um treinador que tem um futebol bonito, né? Ele apresenta as equipes normalmente dele. Então espero que a gente consiga fazer um bom trabalho aqui, todos juntos, né? Pra gente conseguir os resultados positivos. Qual é a tua condição? Você vinha jogando lá no Brasil de Pelotas, já pode estrear contra o Havaí? Bom, paramos dia 25 de novembro, né? Vem esse tempo parado aí de férias. Raramente a gente consegue ficar um mês parado, né? E dessa vez conseguir descansar bastante. Agora a gente tem que nos preparar, treinamentos aí. Quem vai falar se tem condição ou não é Mabilha na hora do jogo. Espero que sim, porém se não tiver, eu creio que os melhores estarão em campo. Esse é o Michel Schmoller, volante também de 31 anos, novo reforço do Metropolitano pra sequência do Campeonato Catarinense. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Valeu, obrigado Rômulo, portanto com as informações do Metropolitano.